Chegamos a grande final do golaço X1 Kids, Rafael, olha só o troféu aqui. Será que vai dar luta ou será que vai dar Arturzinho? E agora? A gente vai fazer essa pergunta para a torcida. Quem vai ganhar? A luta ou o Arthur? A torcida do Arthur, cadê? E aí? A torcida do Luca! Esse duelo promete, sabe? Vamos ver quem vai levar esse grande troféu e vai fazer a festa da torcida. Então vamos lá conversar com eles. Vamos lá ver o que que vai falar. Vamos lá, Luca! Qual vai ser a estratégia para derrubar o Arthur? Ah, eu vou tentar não cair no drible dele, né? Porque eu sei que ele viva muito bem. E também quando pegar a bola, aproveitar as chances e fazer o gol. Qual vai ser a estratégia para derrubar o Luca? A estratégia vai ser chutar bastante o gol, buscar o gol e marcar ele, né? Vamos começar então? Bora começar que aqui promete, viu? Valendo! Luca com a bola. Começa o Luca penteando a bola. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos lá. O Luca está segurando o jogo. Vamos ver que ele vai criar para cima do Arthur. O que que ele vai... Já passou. Bola, Arthur. Bora, Arthur. Pegou a bola. Vamos, Arthur. Vamos ver o que ele vai apontar. O Luca rabiscou. Vamos chamar para o lado. Luca marca muito... Agora é final. Olha o Arthurzinho, se entregou o golaço. Cinco pontos. A bola vai para cima, rabiscou ele, bateu. Vamos ver o que ele vai dar. Vamos! Cinco pontos para o Arthur. Vamos, Luca. Começou. Começou, vai para cima. Luka bateu. Bora, escorrega. Arthur, vamos, Luca. Com calma, ele está estudando o que ele vai fazer. Para cima do Arthur. Arthur, Arthur. Ele vem, com calma. Tenta o drible. Chutou. Golaço. 5 minutos e 20 de jogo, Rafa. 5 minutos e 20. Olha. 5 minutos e meio, Arthur. Mais um gol do Arthur. Bora. 5 minutos e meio. Está ruim para você, Luca. Luca, tudo pode acontecer. Bora. Vamos, Luquinha. Vamos, Luca. Mateu. Está valendo. A bola está em jogo. O Arthur pegou a bola. Está lá que eu vou para casa. A gente jogou a caneta. Canetou. Bateu na trave. Bora, Luca. Cria alguma coisa. Tirou para a escantinha dele. Ah, não. E nada. Bateu na rede. Está valendo. Tudo em jogo. Quanto tempo de jogo, Sabine? 2 minutos. Passou. Passou de novo. Passou de novo. Chamou para dançar. Passou. Passou de novo. E finalizou. É bom. E na trave. Pegou de novo. O que vai sair daí? Foi. Luka está escorregando. Arthur. Bola, Arthur. Dando. 5 e meia, Arthur. Bateu na trave. Vamos, Luca. Pegar na cocina do Luca. Que eu não estou jogando. Bora. Marcação forte. Passou o Luca. Vem para cima. É só chutar. A trave. Sobrou o Arthur na área. Ele volta. Olha de calcanhar. Quase. 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 Bola passou. Passou de novo. Vai ter que sair. Bateu? Está fora. Valendo. Aqui com a bola. Tudo valendo. Vamos. Ele vai aprontar alguma coisa para cima do Luca. Ele vai aprontar. Lentou. Errou feio. Errou feio. Errou rude. Lombretta falhou. A lambretta dele está sem. Está complicada essa lambretta, Arthur. Quero ver. Vamos rabisco para o lado. Acabou para o outro. Botou para dançar. Vai para lá que eu vou para cá. E nada. Foi para fora. Vamos, Luca. Reage. Rafael. Fica direitinha. A trave. Vamos. Faz tempo, Sabine. 6 segundos. 6 segundos. Chuta. Chuta. Bateu. Está valendo. Tudo vale. Fim do primeiro tempo. Apita que eu ligo aqui, Rafa. Bora lá, gente. Bora, então. Vamos lá, Sabine. 5 minutos. Valendo. Arthur com a bola. Como Arthur passou, descorregou. Finalizou. Dá a trave. Cuidado. Cuidado com essa bola, Arthur. Pegou a bola. Pegou. Rabiscou. Baixou para cima, pulou. Chamou para o lado. Bateu, barreira do Luca. Arthur com a bola de novo. Vamos, Arthur. Chamou para dançar. Deixa no chão. Quase se entregou. Dregou. Não entendi nada. Chamou, tirou. Bateu na trave. E... Bateu na trave. E... Arthur, 6 a meio. Mas o Luca ainda pode fazer um... Boa, Luca. Tá riscando bastante na trave, Luca. Boa. Bateu na trave. Arthur deu o tapa longo. Pegou. E a trave. Puta. Vamos lá. Luca com a bola. Luca fazendo de longe. Tentou de longe. Quase. Quase a bola não entra para a Luca. Mas ele tenta. Ele não desiste. Quanto tempo de jogo, Sabine? 1 minuto e 45. Vai lá. A bola está presa. Não está saindo de nada. Canetou coisa linda. Rafa, lembrando que o jogo não está perdido para o Luca, hein? Mais um gol para o Arthur. O que vai acontecer? Valeu. 6 e meia. 6 e meia. 6 e meia, meia. Bora. 6 e meia, meia para o Arthur. Está difícil para o Luca. Está azedando o pato para o Luca. O Luca já está conseguindo reagir. Vai, Arthur. Valeu. O Luca está azuleiro valendo tudo. Boa, Luca com a bola. Tem que arriscar. Temos mais dois minutos de jogo. Está azuleiro criado. Arthur está marcando ele bem. Tirou. Vamos embora. Está valendo. Passou o Arthur. Vamos lá finalizar. Vem, Arthur. Agora tenta o chute. O Luca vem para bloquear. Passou. Meio ponto para o Arthur. Passou o 7 e meia. O Luca tentou. Que golaço. Um, foi um, foi um. A meia. O Luca tentou. Gol do Arthur. 7 e 1 e meia. Bora. Isso. Vamos. Vamos. Vamos, Arthur. Bateu. O que aconteceu? Nada. 1 minuto e 20 de jogo. Bora. Vem o Luca. Tentou o chute. Você entregou. Mais um ponto para o Luca. Vem uma reação aí. Vamos, Arthur, que está indo. Arthur, que tirou. Olha, vem, Arthur. Agora livre. Vai tentar o chute. Chegou o Luca. Bloqueou. Tentou. Mais cinco pontos para o Arthur. Mais cinco pontos para o Arthur. Doze a dois e meio. O Luca correndo atrás. Canetou. Saiu. O que vai acontecer? Vai ter que voltar para fazer o ponto. Arthur deu as canetas no jogo. O que está achando, Sabine? Jogaço. Boa. Vamos. Está valendo tudo. Arthur com a bola. Está batendo. Falta. Puxa, puxa. Está valendo. Quanto tempo de jogo, Sabine? Falta 15 segundos. 15 segundos. Olha só a mocinha jogando. Bora. Boa. Canetou de novo. Vamos. Para trás. Aí o Luca sentou. Bora, Luca. Falta 10 segundos. 10 segundos. Está valendo tudo. Está valendo. É final. Vamos. Aí. Valeu. Fim. A prova. Fim de partida. Fim de jogo. Arthur é campeão do X1 nas alturas. E o troféu, então, a gente entrega agora, hein, Rafa? Arthurzinho, parabéns. Parabéns. Jogou muito. Uma grande final. O troféu que o pai não conseguiu levar nas alturas. Boa bola do André Santos. Muito bom é assim. Um dia você ganha, um dia você perde. E hoje eu perdi. Vai para o filho agora. Vai dar um recadinho para o teu pai agora. O pai, tu não conseguiu. Ele sempre fala que eu sou melhor que tu, então aprende aqui, ó. Recado dado para André Santos, hein? O pai agora só quer saber. O pai só quer saber. Eu vou ser aqui para ver quem vai levar o troféu. Olha. Arthurzinho desafiando o próprio pai. Parabéns. Que final. Que final bonita. Linda. Parabéns, Luquinha. Jogou muito. O negócio é a gente incentivar o esporte entre as crianças, que faz toda a diferença, né? Com certeza. Parabéns mais uma vez, Arthur. É oportunizar eles, dar essa oportunidade de eles virem aqui mostrar o talento deles, que tem muito, inclusive. E a gente fica muito feliz em receber vocês aqui, tá? Obrigada. Valeu, meninos. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos. É campeão. Minha primeira vez aqui jogando o Golas X1 nas alturas kit. E eu gostei muito da experiência e fui campeão e vou levar o troféu para casa. Muito obrigada. Vamos.